Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu esta tarde em cerimônia no Palácio do Planalto os novos oficiais generais das Forças Armadas. O repórter Paulo La Sálvia traz para a gente as informações ao vivo. Paulo? Olá, Zé Luiz, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Ao todo, 90 oficiais generais das três Forças Exército, Marinha e Aeronáutica, que recentemente foram promovidos e se apresentaram ao presidente de exercício Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. É uma cerimônia tradicional em Brasília, sempre quando os oficiais generais são promovidos pelas Forças, eles vêm até o Palácio do Planalto fazer esta apresentação. Durante a cerimônia, o presidente em exercício discursou aqui no Palácio do Planalto e destacou as diferentes características importantes das Forças Armadas no Brasil. Por exemplo, a Marinha na geração de empregos e desenvolvimento tecnológico, as missões de paz que as Forças Armadas realizam no mundo através da ONU, como por exemplo no Haiti e no Líbano, o papel que elas vão ter na segurança nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ou seja, o papel estratégico que as Forças Armadas têm no país. A missão das Forças Armadas no nosso país transcende suas atribuições tradicionais de forma inovadora. Soubemos estabelecer uma relação indissociável entre defesa e desenvolvimento, desenvolvimento na acepção mais ampla, sempre em benefício do povo, sobretudo dos seus segmentos mais vulneráveis. Em determinados pontos de nosso território, as Forças Armadas são praticamente a única face visível do Estado. Os rostos dos nossos militares são cotidianamente a imagem da esperança para milhares de cidadãos brasileiros que vivem em regiões distantes, isoladas. Um centro integrado de monitoramento e operações conjuntas em saúde vai acompanhar o atendimento de atletas, integrantes de delegações e do público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O trabalho inclui vigilância epidemiológica e sanitária, situações de risco e a coordenação de respostas em casos de emergência em saúde pública. 125 profissionais do Ministério da Saúde acompanharão tudo o que ocorre no Rio de Janeiro e em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, cidades que vão receber os Jogos do Torneio Olímpico de Futebol. O centro funciona integrado com as salas de monitoramento nos estados e sedes dos Jogos Olímpicos. Os profissionais envolvidos na ação acompanham tudo o que acontece nos Jogos por meio de notícias na internet, televisão, redes sociais e de órgãos de inteligência. Nós monitoramos toda a parte de logística, de fiscalização até alimentação, nutrição, as condições de higiene que estão em todos os estabelecimentos, mas também pensando nos agravos que podem estar ocorrendo, desde os traumas, as intoxicações, mal-estares de atletas, da família olímpica, de torcedores. A sala entrou em operação no dia 29 de julho e vai funcionar até o dia 20 de setembro, no final das Paralimpíadas. Durante 54 dias, 125 profissionais do Ministério da Saúde vão se revezar no monitoramento ou atendimento a atletas, delegações e espectadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O modelo de monitoramento é utilizado no país desde 2011 e já foi ativado na Copa das Confederações, Copa do Mundo e na Jornada Mundial da Juventude. E terminou há pouco o jogo de estreia do Brasil no futebol feminino. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com a repórter Thaisa Dias. Vitória das meninas aí, né, Thaisa, no Engenhão. Conta pra gente como é que foi a movimentação. Boa noite, José Luiz. Isso mesmo. A seleção brasileira feminina de futebol venceu a China aqui no Engenhão por 3 a 0. Eu estive lá no estádio no comecinho do jogo, fiz o trajeto de trem, que é o meio de transporte que a maior parte do público escolheu para chegar lá. Segundo a Supervia, que administra o transporte ferroviário aqui no Rio de Janeiro, 70% do público que vai acompanhar as partidas no Engenhão deve ir de trem. Foi um trajeto tranquilo de menos de meia hora a partir da estação São Cristóvão, que é a mais próxima aqui do Rio Media Center, onde eu estou nesse momento. Dentro das estações e nos arredores do estádio, eu encontrei militares do Exército auxiliando na segurança. Ao todo, 22 mil homens das Forças Armadas fazem parte da operação de segurança aqui no Rio de Janeiro. Dentro do estádio e também das arenas olímpicas, quem atua é a Força Nacional de Segurança Pública. E amanhã, José Luiz, o governo federal inaugura aqui no Rio de Janeiro a Casa Brasil, que vai ser um espaço de divulgação da cultura brasileira e também de oportunidades de negócios dos produtos nacionais durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A repórter Luana Karen esteve lá para acompanhar os preparativos e mostra para a gente agora. Se os olhos do mundo estão no Rio de Janeiro, os brasileiros estão na Casa Brasil, um lugar que reúne o povo do norte e do sul, de leste a oeste. Cultura, culinária, esportes, música e cores. Tudo em mais de 12 mil metros quadrados. Uma oportunidade para apresentar o Brasil ao mundo. É um evento que o mundo inteiro está assistindo, né? Então, acho que é a melhor oportunidade para o Brasil se vender. Acho que melhor até do que a Copa do Mundo. As portas da Casa Brasil abrem ao público na sexta-feira. Vão ser 46 dias seguidos de programação, até o dia 18 de setembro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo local diariamente. Quem passar pelos armazéns localizados na Praça Mauá, no centro do Rio, não vai só assistir, mas também encontrar espaços de interação. O estande do Banco do Brasil aqui no Armazém 2, na Casa Brasil, traz uma série de oportunidades de interação. Uma delas é essa aqui, ó. Vou tentar fazer um gol no handball acertando o alvo. A Casa Brasil começa a funcionar para o público na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 18 de setembro, ininterruptamente, das 10 da manhã às 8 da noite. O resultado vai sair agora, olha, eu acertei, fiz o gol e você também pode tentar. O governo federal investiu 23 milhões e meio de reais no espaço. Dinheiro que deve retornar ao país na forma de investimentos estrangeiros. A Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na casa, o turista nacional, como o internacional, assim como os moradores da cidade do Rio de Janeiro, poderão vivenciar e experimentar de forma viva e interativa aspectos culturais, toda a nossa riqueza cultural, a diversidade turística dos nossos destinos. Eles estarão presentes aqui. Vivenciar modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas e encontrar um grande palco de negócios. Enquanto a casa não abre, fica a expectativa para conhecer o lugar e viver a experiência olímpica. A gente vai visitar, vai trazer o pessoal do trabalho para conhecer também e mobilizar o pessoal. E cinco esportes podem aumentar o programa de competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. O comitê organizador do evento divulgou uma proposta de inclusão do beisebol, softball, escalada esportiva, karatê e, olha só, o surf. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, aliás, às oito da noite, com a próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal, às sete da noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.